Oi pessoal, eu sou a Rebeca Carnielli e hoje eu trouxe um mousse de maracujá proteico pra vocês. Bora aprender a fazer? Oi pessoal, aqui é a Rebeca Carnielli. Eu trouxe mais uma receitinha pra vocês. Uma receita bem fácil, eu vou utilizar três ingredientes, que vai ser um iogurte natural, meio maracujá e um scoop de whey. É um leite da tarde bem simples que eu sempre faço, que é usar um iogurte, uma medida de whey e alguma fruta. E aí o de hoje, eu tô preparando aqui pós treino de manhã e eu vou deixar na geladeira pra comer à tarde, pra ver se a textura muda. Eu vou pegar primeiro o iogurte, vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, eu vou pegar um iogurte, vou despejar ele aqui. Aí, aqui mesmo, eu já vou jogar o meu scoop de whey e vou misturar bem. É bem legal essa misturinha, porque ele adere super bem. Aí, depois que eu misturei bem, eu vou cortar o meu maracujá e colocar ele aqui dentro. Então, aqui. Então, aqui eu vou pegar o meu maracujá e colocar o meu maracujá e colocar o meu maracujá e colocar o meu maracujá. Bom, agora que eu já misturei tudo, ó que lindo, eu vou deixar na geladeira, que a minha ideia é que fique como se fosse um mousse. Então, já já, mais tarde eu volto pra gente ver como é que ficou. E aí, pessoal? Voltei, acabei de tirar aqui da geladeira o nosso mousse. Vamos ver como ficou. Deixa eu colocar aqui pertinho. Olha, ele tá bem cremoso. Ele tá até com aquelas bolhas, tipo mousse mesmo. Ficou bem legal. E aí, com as sementinhas do maracujá. Vamos ver. Muito bom. Façam. Achei uma ótima ideia de sobremesa. Até pra servir, assim, em casa, alguma data especial, porque ficou muito gostoso mesmo, assim. A textura é muito boa. E uma sobremesa proteica, muito gostoso. O vasijinho do maracujá, essas sementinhas, elas dão um tom bem especial, assim. Fica bem com cara de sobremesa mesmo. E aí, com as sementinhas, elas dão um tom bem especial. E aí, com as sementinhas, elas dão um tom bem especial.